Hey pessoas, vamos a recomendação. E hoje eu vou recomendar um canal de animação bem legal. Inclusive, como vocês estão vendo, eu participei de um vídeo dele. É o canal TV Animar. É um canal sim de animações bem legais, bem divertidas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. São histórias legais e criativas que vão fazer vocês rirem muito. O link tá aqui na descrição, não se esqueça de se inscrever, viu? Ah, pessoas, a cada dois anos eu tenho uma coisa bem específica pra fazer com meu dinheiro. A cada dois anos, a minha economia vai pra um dos melhores festivais que eu já vi. O Rock em Rio! Vocês não tem ideia do quanto aquele lugar é grande e cheio de coisa pra fazer. Eu e minha irmã Cabeça de Servo e minha mãe já fomos lá três vezes. A edição desse ano foi bem interessante, diga-se de passagem. Minha irmã foi barrada pelo segurança na entrada por estar usando uma máscara. É óbvio que isso ia acontecer, né? Óbvio. E ela teve que pagar mais por um armário pra guardar ela muito puta da vida. Mas a gente entrou super rápido pra conseguir lugar na roda gigante. A gente nunca consegue ir naquela jossa porque nunca tem vaga. A fila tava gigante, mas ficamos mesmo assim. Pra depois de uma hora ouvir. Acabaram as vagas! Vazem daqui! Ok, mas isso não vai estragar nossa diversão. O Rock em Rio é um lugar pra quem curte filas. Se você não pode ver uma fila que você já quer entrar, Seu lugar é no Rock em Rio. A maioria das pessoas nem sabe pra que que é a fila. Elas só vêm e... Olha, uma fila! Iiiiiiii! Eu obviamente não sou muito diferente disso. Eram quase 10 horas e Imagine Dragons já ia subir no palco. Era o show mais aguardado da noite. Foi quando liberaram a entrada das pessoas pra uma fila lá. E enfim, eu descobri pra que que servia aquilo. Era tipo um camarote perto do palco que você ficava por incríveis 5 minutos Vendo todo o palco de cima. E pra minha grande surpresa, foi nesse momento que o show começou. E eu pude ver por incríveis 2 minutos e meio, A abertura do show do Imagine Dragons. Eu tava tão feliz! Sempre esgotado. Desce, guria. Mas mesmo assim, Ver de perto uma das minhas bandas favoritas no meu evento favorito. Nada pode estragar o meu bobe... Verde! You make me a... You make me a... Beliva! Beliva! Caramba, desculpa! Foi aí que eu percebi que eu tinha captado muito bem o sentido dessa música. Não, tudo bem, tudo ótimo. Nunca estive tão bem. Tchau, tchau! Aí você deve estar pensando. Tinham 100 mil pessoas ali. Isso foi acontecer justo com quem? Com a Anima Lima, é claro. Com quem mais isso poderia acontecer? É... Desculpe interromper a sua reflexão profunda sobre a sua vida, Mas você tá sangrando, é melhor você ir no posto médico. Mas o show! Posto médico. Se eu não te levar, a mamãe vai me matar. Por quê? Ah, não. Qual é? Me diolante não, cara. You make me a... You make me a... You make me a...